Música Olá, seja bem-vindo ao STP TV. Se há coisa que está cada vez mais na moda são os cabelos assumidamente africanos. Hoje é um evento dedicado precisamente a isso que vamos falar. Conto-lhe tudo após a reportagem. A beleza dos cabelos africanos é inegável, mas nem sempre as mulheres sabem quais são os cuidados mais adequados de dar aos seus cabelos. Hoje na STP TV vamos falar-lhe sobre o 2º Encontro das Crespas e Cacheadas de Portugal que vai ocorrer em Lisboa, sob o tema Minha Carapinha, Minha Coroa de Rainha. Esta iniciativa conta com a participação do air stylist oficial das Crespas e Cacheadas de Portugal, Studio Tony Eduardo. No final vai acontecer um sorteio de um cabajo com produtos capilares. Pode também contar com a presença de convidados especiais, como a Simplesmente Mónica, Maria Ramos e o We Love Carapinha. Todas elas bloggers. O evento vai decorrer no dia 9 de agosto no Hotel Trip Aeroporto de Lisboa, São Alfano, nº 1, das 14h às 20h. Entre outras participações especiais que serão surpresa. Poderá contar ainda com muitos convidados. Este encontro tem ido uma iniciativa com o lucro das vendas de uma t-shirt de Crespas e Cacheadas para ajudar a Associação Moinho da Juventude. Por isso mesmo, não perca a oportunidade e torne-se bonita por dentro e por fora. Olá aos dois, sejam bem-vindos à STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E começo pela Mónica. Há este evento, que muito em breve vai acontecer, mas começo a perguntar como surgiu este grupo das Crespas e Cacheadas. Este grupo tem cerca de dois anos, vai fazer dois anos agora em dezembro, e foi criado por mim, ao qual ele fez um convite a outra pessoa, outra administradora, Sónia Gomes. O que é que acontece? Isto nasceu da pesquisa feita. Eu assisti a muitos blocos, principalmente nos Estados Unidos e do Brasil, porque cheguei a uma parte que fartei-me dos químicos e do cabelo alisado. O cabelo começou a ficar muito fraco. E eu tinha a necessidade de eliminar toda essa parte química e queria adotar o meu cabelo natural. A pesquisa que era feita era sempre blocos estrangeiros, ou brasileiros, ou dos Estados Unidos, onde há partilha de informação, de experiências, motivação. E eu pensei, porquê é que em Portugal não há um grupo também? Onde nós podemos não só experienciar a nossa vivência, mas a nível de produtos, a nossa realidade é diferente dos Estados Unidos e do Brasil. E aí pensei, vou criar um grupo. Crispas e Cachadas de Portugal. E assim surgiu há cerca de dois anos. E como é que o Tom, muito bem-vindo também, como é que o Tom entra neste projeto? Eu entro em duas histórias. A Mônica esteve no meu espaço, foi fazer as unhas, e ali a manicure falou com ela que eu tratava o cabelo, ela ficou meio assim, se eu cuidava ou não cuidava, com um pouco de medo. Porque alguns cabeleireiros já falam assim, olha, cuidado, a menina sabe que o seu cabelo não vai ficar muito bem, o seu cabelo é difícil. E ela ficou meio assim a princípio, só que eu não lembro se você fez alguma coisa no dia, não, né? No dia não, voltei para o cortado. Voltou, cortou as pontas e tudo. Passou um tempo, ela foi no grupo e falou que tinha conhecido um cabeleireiro, que cortou muito bem o cabelo dela e falou bem de mim. Chegando nisso, eu, um belo dia, na minha página, começa alguém me perguntar várias coisas sobre o cabelo afro, sobre como tratar, o que deveria usar, o que não deveria. Isso foi uma pesquisa, assim, de uma hora e de uma hora a duas. Foi um teste. Foi um teste. Eu respondi esse teste, no final colocaram assim, ok, foi aprovado, que era a Sônia. A outra administradora. Então, primeiro, ela fez uma imensa pesquisa e perguntou mesmo no Facebook, conversando comigo e perguntando várias coisas. E eu ficava assim, calma lá, como que é isso? E no final, fiquei bastante assustada na hora que ela passou no teste. E eu comecei a ver mais coisas na página, me aceitaram no grupo, eu fui o primeiro homem. Mas nessa altura, já trabalhava com cabelos? Eu já trabalhava com cabelo afro, digamos afro, porque eu venho do Brasil e na minha formação já vem com o nosso cabelo. O nosso cabelo é mistura, o cabelo é misturado. Exatamente. Então, já trabalho com cabelo, digamos afro, já desde o início, desde a minha formação. Já tenho 12 anos de formação. Em Portugal, eu já trabalhava num centro comercial que se trabalhava mais com cabelo afro. Só que as meninas queriam o cabelo o quê? Desfrizado, progressiva. Então, quando eu cheguei no grupo, surgiu toda a criatividade, toda a liberdade de criatividade. Poder criar dentro daquele corte, dentro daquele cabelo. Para já, porque é um corte de mão livre. Não usa pente, é somente a tesoura, o cabelo tem que estar seco. Então, é... Há muitos cuidados a ter com este cabelo. Com este cabelo, que é diferente do cabelo europeu. Do cabelo europeu. E eu começo por perguntar, indo um pouco atrás e com base naquilo que o Tom estava a dizer, o porquê de as mulheres africanas, não só africanas, ou afrodescendentes, terem esta tendência de esconder o seu cabelo, ou terem tido durante tanto tempo esta tendência a esconder os seus cabelos, e só agora estar a ver esta revolução? É assim, esta revolução não é recente. Talvez em Portugal seja recente. Provavelmente isto foi nos Estados Unidos, com o movimento Black Power, na década de 60, os africanos, os afro-americanos, começaram a usar o Black Power, o cabelo afronatural, para tentar... Era um ato político na altura. Tentaram mostrar que eles tinham direitos e reivindicar os direitos deles. Está bem que isso foi na década de 60. Depois passou para o Brasil, pouco tempo depois, aqui em Portugal, eu acredito que tenha começado mais a partir de 2000, as pessoas a verem interesse. Mas porquê? Porque isto é um cabelo que nós estamos incluídos numa sociedade em que o mercado também não permite que haja... Centrado só para o cabelo afro. E tudo o que é um mercado está direcionado para o cabelo europeu. Tem a ver também com os padrões de beleza que a própria sociedade impõe, não é? A sociedade ocidental, durante muito tempo, considerava a beleza europeia, ou ocidentalizada, o padrão. E, portanto, e por isso as mulheres africanas, durante muito tempo, afrodescendentes, tiveram esta tendência e quase que a obrigatoriedade de esconder os seus cabelos. Isso vinha desde criança. Eu comecei a desfrizar, não, provavelmente os meus pais, porque eu lembro que com 10 anos já desfrizava o cabelo. Isto não era algo que eu tinha a opção de escolha, era algo que os meus pais já sabiam que, a partir de certa altura, tu tens de começar a desfrizar, tens de esconder esse cabelo, a desalizar, que é para nos incluirmos dentro da sociedade que era vigente. Essa questão é importante quando os pais, quando a mãe desfriza o cabelo da criança, é pela questão assim, não é porque é uma mãe que é o mal da filha, ou por isso, não é? Eu tenho crianças que a mãe chega e fala olha, você desfriza com 3, 4 ou 5 anos. É por conta da sociedade. Ela já pensa tudo aquilo que ela já sofreu na escola, na sociedade, que chamaram ela de cabelo duro, de cabelo ruim. Então ela não quer que a filha passe pelo mesmo. Não é por maldade ou porque quer destruir o cabelo da filha. E estes são processos, embora estejamos a falar desta forma tão leve, são processos que, de facto, por detrás têm muito mais pronto de ser explorados e que não são fáceis. São questões que não são fáceis de bater. Estava a falar em relação às crianças. Como é que, neste caso, que já está a haver esta revolução, como é que nós, enquanto mães, enquanto educadoras, poderemos dizer aos nossos filhos que, de facto, o cabelo afro, o nosso cabelo natural, é um cabelo bonito e que deve ser conservado, quando nós mães usamos tiçagens, por exemplo? Aí depende. Nós temos vezes os vertentes. Essa parte das mães tentarem que os filhos alisem os cabelos, às vezes é por desconhecimento do próprio cabelo. O não saber cuidar, o não saber tratar, o não haver produtos no mercado, o não saber, muitas vezes, valorizar o que é nosso. Hoje em dia há liberdade para tudo. Nós, cada vez mais, a cultura africana, os africanos, estamos a nos valorizar. Somos diferentes. Apenas isso. E hoje a África está na moda, não é? E agora a África está diferente. E, como tal, vamos explorar e aproveitar o que é nosso. É como se fosse uma libertação. O meu é diferente, mas é bom e, sim, é possível cuidar dele. E, em relação ao Brasil, é um processo que já está muito mais avançado? É. É bastante, só que também tem aquela coisa ainda do preconceito incutido também na sociedade. Então, assim, está mais avançado, só que também não é assim, uou, né? Não é uma coisa que estourou, né? Evoluiu. Evoluiu. As pessoas se libertaram. Na questão da mãe poder falar com a filha agora, eu estava vendo uma reportagem hoje pela manhã que a mãe fez o big shopping para poder mostrar à filha que o cabelo dela era importante, era bonito o cabelo dela cacheado. porque a filha queria ter o cabelo liso e louro igual a mãe. A mãe tinha o cabelo encaracolado, né? Fazia escova progressiva e madeixas. E a filha, mãe, quero ter o cabelo igual o seu. E a mãe foi lá e, como é que eu faço? Como é que eu explico que o cabelo dela é bonito, que o cabelo dela é maravilhoso? Foi lá, fez o big shopping, rapou a cabeça, se libertou e mostrou para a filha que é importante. Isso é uma questão de ir e voltar, né? Cada um é bonito da sua maneira, é uma importância própria. Cada um tem que se identificar, né? Independente que seja crespo, cacheado, ondulado, alisado, se identificar. A importância é, eu me identifico como? Como que eu me vejo? Independente de ser afro, afrodescendente, se é brasileiro, português, europeu, independente que seja. Eu me olhar no espelho e me sentir importante, bonito, sensual, daquela maneira. A partir desse momento, eu vou para o meu trabalho feliz, eu vou viver feliz, eu vou ter feliz com o vizinho, na padaria, no café e assim por diante. É uma questão de aceitação pessoal. Exatamente. É como dizia, há bocado, aceitar que o diferente também é bonito. Correto. E em relação ao grupo Crespas e Cacheadas, as pessoas têm, ou neste caso as mulheres, têm-vos procurado muito? Como é que tem sido a aceitação? Sim. O grupo, há cerca de um ano, fez um pequeno encontro, no qual eu não participei, porque achava que era muito cedo, foi no espaço do Tom, com a Sónia, e nessa altura nós tínhamos cerca de mil membros. Passado um ano, foi mais ou menos neste período, nós já tínhamos cerca de oito mil. Ou seja, a procura tem sido imensa. E o que é que as pessoas procuram? Nós tentamos atualizar a página todos os dias com imagens tiradas das redes sociais, principalmente dos Estados Unidos, de afros. É uma forma de motivar, ainda para quem já assumiu o cabelo natural, uma forma de motivar a continuar e dando motivação e dicas. Para quem ainda está em dúvida, é uma forma também de motivar e ver que é possível e que o movimento está a crescer e nós temos que nos aceitar. E é dessa forma que nós tentamos ver as coisas. Durante muito tempo, e como estávamos a falar há pouco, o nosso cabelo foi sempre visto como um cabelo ruim, como um cabelo indomável. É verdade? O nosso cabelo é assim tão ruim, é assim tão difícil de se tratar? Não. Não é um cabelo difícil de se tratar, não é um cabelo difícil de domar. Porque a palavra não é domar, é se libertar. Ou seja, nós temos que ter cuidados. O nosso cabelo naturalmente é um cabelo mais seco. Por quê? Por ele nascer em espiral, dentro do bulbo capilar, ele já produz menos queratina, ele tem mais brilho, ele é um cabelo mais opaco. Só que se eu cuido bem, se eu hidrato bem, se eu uso óleo adequado, se eu lavo ele da maneira adequada, eu tenho um cabelo bonito. Eu tenho um black bonito, eu tenho um cabelo queixado bonito. Não é difícil. É a aceitação do meu cabelo. É aceitar. Há tipos de cabelos que ele vai ser... O meu cabelo, por exemplo. O meu cabelo, ele está alisado por conta do meu trabalho. Eu trabalho com várias vertentes, não só com cabelo afro. E eu tenho que mostrar o meu trabalho. E eu consigo ter um cabelo saudável, mesmo depois de ter alisado. E é o mesmo trabalho, é a mesma maneira. Não é, ah, vai ficar mais fácil de cuidar o meu cabelo depois que eu fazer o big shopping. Não. É os mesmos cuidados. É importante a alimentação. Eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho a alimentação correta. É importante usar o shampoo correto. Porque aquela mania de usar o shampoo da mãe, ou da prima, aquela, nossa, amiga, aquele seu shampoo foi ótimo, vou usar no meu. Não funciona. Cada cabelo é particular. Eu costumo muito dizer isso para os meus clientes. Você é a única. O seu cabelo é único. Ele é especial. Então, você tem que cuidar dele de uma maneira especial. E isso é importante. Então, é assim, manteiga de karité faz bem para o meu cabelo. Talvez o dela, o óleo puro, vai fazer melhor. No seu cabelo, o óleo de argã seja melhor. Ela identifica com a máscara. A Sônia se identifica com outra. E assim por diante. Por quê? É particularidade. Exato. Cada cabelo deve ser tratado também de forma diferente. Da sua maneira. Só que ele não é difícil de ser tratado. Não é um cabelo difícil de ser tratado. Não é um cabelo difícil de ser cuidado. É um mito. E é desconhecimento. Alguns profissionais desconhecem o cabelo. E algumas clientes também desconhecem o seu próprio cabelo. Então... Eu tenho a sensação que mesmo as cabeleireiras africanas, não sei se passa consigo também, mesmo as cabeleireiras africanas não sabem tratar do cabelo afro puro. Não. É difícil. Desconhece? Eu lembro-me numa altura que eu estava a iniciar a transição, não aplicava química, mas ia todas as semanas a coleireira esticar. Quando fazia o corte, era um corte molhado, que não era seco. O nosso cabelo, como é castiado, deve ser cortado de seco. Pronto. Ela cortava molhado. Quando eu esticava, ela dizia Ai, Mónica, põe só um pouquinho de desfrize, porque fica mais fácil de esticar. Eu não quero, estou fora de desfrize. Torna-se para elas é mais fácil. Eu acredito que é mais fácil de gotar, porque eu tinha que lavar, pôr rolo, ia secar na máquina, depois esticava com o secador e depois passava a prancha. Obviamente, se o cabelo estiver alisado, fica muito mais fácil de esticar. Dá menos trabalho. Só que também é a questão do produto que usa. Ou seja, agora nós tivemos uma cliente na sessão fotográfica que nós fizemos agora. A cliente tem o cabelo mais grosso, bem black powder, e nós escovamos o cabelo dela, o cabelo dela fica super liso. É o produto certo. Só voltando a uma questão, em Portugal às vezes é difícil encontrar o produto. Agora mesmo, eu trabalho com a marca e essa marca lançou um produto 100% natural no mercado. 100% natural. E eu fiquei apaixonado pelos produtos. E aquilo, para mim o meu trabalho é meio que um laboratório, eu vou experimentando, vou criando e vou descobrindo ali e apaixonei pela gama. Porque há essa questão, realmente é muito difícil encontrar produtos não só para o cabelo, mas também para a pele africana. É muito difícil de encontrar em Portugal. Como é que têm conseguido ultrapassar este obstáculo? É isso que eu ia falar. A empresa com a qual eu trabalho lançou no mercado, só que só tinha modelos brancos. Então eu sou negro, ela é negra, você é negra, você não sabe que aquele produto vai... Como que eu vou olhar? Esse produto serve para mim. Então nós tivemos a iniciativa de fazer uma sessão fotográfica e mostrar que esse produto é bom para o cabelo afro, é bom para o cabelo de pessoas que têm a pele negra. Então assim, a culpa algumas vezes também é do mercado, que exige aquela coisa do cabelo liso, aquele cabelo modelo que faz aquela onda perfeita. Infelizmente também a culpa é um pouco do mercado. E falta desconhecimento também do mercado, de avaliar e ver que hoje a nossa população é mistura. Até mesmo dentro de Portugal já está toda mistura. Aqui já há muitas culturas e cada vez mais as segundas e terceiras gerações de imigrantes já têm muita mistura. A Sónia, Sónia, peço desculpa à Mónica, quando começou o seu processo, tinha o cabelo liso, completamente liso, em que estado estava o seu cabelo para conseguir depois fazer este processo. este processo. Eu estava fraco. O meu cabelo não é... Eu gosto de cabelos aos caracóis. A minha transição, o que me fez conhecer o meu cabelo é o meu cabelo não tem uma textura só, ele tem três texturas diferentes. O cabelo... Existe uma tabela em que o cabelo afro divide-se entre o A1, o 2, o 3 e o 4. O cabelo afro é do 3 e o 4. Depois entre o 3 e o 4, há o 3A, 3B, 3C. O meu cabelo tem 3C, 4A, há várias partes do cabelo que são diferentes. O 4 é o mais afro-puro. O 4 é o mais puro. O 4C é aquele crespo que nem forma caracol. E há partes da minha cabeça que têm 4C. Ou seja, isto é... É uma cabeça muito complexa. Acho que toda a minha cabeça deve ser 4C. Deve ser mesmo aquele difícil. E, portanto, estávamos a falar da sua transição. Tem várias tonalidades ou vários tipos de cabelo. E, portanto, para fazer a sua própria transição, foi complicado? Foi complicado e não. Porque, como eu disse, no início da transição eu alisava o cabelo. Não desfrizava, mas eu acolhava a esticar. E, então, aquele processo até o cabelo crescer a parte mais crespa, mais cacheada, foi um bocado ultrapassada porque eu disfarçava esticando. Não usava química, mas dava um bom trabalho. E sempre ao calareto dos sábados, lá estava eu batida para esticar o cabelo. as pessoas que fazem a transição mesmo ou é o turbante ou é esticar até chegar num tamanho que ela consegue se libertar mesmo. Quando eu cheguei nesse ponto foi quando eu fui ter coton e ele cortou-me a maior parte das partes alisadas. O cabelo ficou mais ou menos por aqui. Felizmente, crespo, que eu gosto de cabelo competir. E agora a última semana voltei a cortar o resto. Cortamos as pontas. Então o Tom já nos vai contar como é que é a melhor forma de fazer a transição. Mais uma semana, mais uma reportagem. Ora veja. No âmbito dos festejos do 40º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, a COSP, a Associação da Comunidade São Tomense em Portugal, convidou o professor e historiador Augusto Nascimento para proferir uma palestra sobre a evolução política de São Tomé e Príncipe. Na realidade, a evolução política após a independência traduziu-se em alguns ganhos, é verdade, mas também em muito sofrimento e nós não devemos deixar de analisar o que correu bem e o que correu mal. Nesta palestra, Augusto Nascimento abordou vários aspectos com destaque para a ausência do pensamento político e o debate aberto sobre os temas de São Tomé e Príncipe. Quer dizer, o que é que os santomenses querem para o país, como concebem o seu país, em função da maneira como concebem e do designio que têm para o país, o que é que seria necessário fazer ao nível, por exemplo, da educação, que políticas de combate à pobreza é que existem e se elas estão ou não estão a produzir resultados, como é que se aborda, por exemplo, a situação das pessoas em maior sofrimento falem, portanto, da necessidade de substituir a falonização da política pela discussão da evolução desde a independência, chamei a atenção, por exemplo, para a perda de qualidade do ensino e para as consequências que isso tem do ponto de vista da integração das pessoas, falei das possibilidades económicas e das dificuldades que eu via em algumas apostas económicas, admitindo mesmo que haja receitas do petróleo, onde é que estão as estruturas económicas capazes de absorver esse afluxo de capitais para que ele não se torne numa mera inflação, chamei a atenção para a delinquenção institucional que tem, no fim de contas, consequências terríveis do ponto de vista do trato social, do trato pessoal com níveis de criminalidade que nós, há 30 anos, eram julgados completamente impossíveis. Esta falta de elite pensadora e pensamento sobre a terra, segundo Augusto Nascimento, é uma herança do passado colonial. Durante muitos anos o poder colonial estava completamente aterrelado aos interesses dos roceiros e não queria, no fim de contas, promover os locais. Só mudou de intenção quando, no fim de contas, foi questionado pela insurgência armada em Angola e em Moçambique e na Guiné. Portanto, este pecado que vinha do tempo colonial e, no fim de contas, depois, a privação das pessoas, elas mostram-se expostas a soluções salvíficas. E, evidentemente, as soluções salvíficas só têm, digamos assim, cabimento se forem personificadas em pessoas. E, desse ponto de vista, qual é a propensão mais comum? É discutir não ideias, mas o caráter ou os defeitos ou as virtudes deste ou daquele político. E, do meu ponto de vista, isso não é um caminho para o país, mesmo que os vários políticos no atual sistema de competição democrática partidária tenham, como naturalmente têm, qualidades e defeitos. A abertura do país ao mundo e a importância da diáspora para o desenvolvimento do país mereceu a atenção do historiador. E falei ainda, evidentemente, do ganho do ponto de vista da abertura para o mundo que ocorreu em São Tomé, é verdade, e do papel que uma diáspora, que é mais recente, por comparação, por exemplo, com a Cabo Verdeana, mas que em proporção é mais qualificada percentualmente, pode ter, se tiver paciência, força de nodo, abnegação, no incremento do desenvolvimento da terra, sendo que também a terra tem que fazer um esforço para não olhar o contributo da diáspora como uma ameaça, mas como um acrescento de valor para mudar São Tomé para melhor. O professor e historiador Augusto Nascimento foi cooperante em São Tomé e Príncipe de 1981 a 1987. Em 1992, obteve o grau de mestre e em 2000 o de doutoramento em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa. Augusto Nascimento tem como principais áreas de interesse a história recente e a atualidade de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. E voltamos à conversa com os nossos convidados e de facto queremos saber, Tom, qual é a melhor forma de fazer a transição. Essa é a questão que todas nós queremos saber porque cada uma tem o cabelo em fases diferentes, sofremos muito com os apliques e com os desfrizes mal feitos muitas vezes, as tissagens e queremos saber qual é a melhor forma. Assim, a melhor forma de passar pela transição é a melhor forma não tem a melhor forma. Cada uma vai descobrindo a sua maneira. O turbante, eu trabalho de turbante, às vezes eu estou no meu trabalho e uso turbante, gosto de usar, indico para as minhas clientes, algumas esticam o cabelo, escovam o cabelo, fazem o brushing, porque ali ela consegue fazer o quê? Não mostrar que ela está em transição ainda, porque o cabelo está muito curto, está muito pequenininho, ou algumas pontas estão lisas, outras tem cacho, umas costumam fazer como que chamar? Tranças, fazem tranças, fazem, eu esqueci o nome agora, os twisters, enrola o cabelo, então é uma descoberta pessoal. Eu tenho uma cliente minha que ela gosta muito de usar o turbante de um lado e coloca uma flor, puxa o cabelo todo de um lado e põe uma flor de tecido, então é muito pessoal, muito particular de cada uma. as minhas clientes, eu, o Tom Eduardo, geralmente eu indico esticar o cabelo. Por quê? Aí não é fazer um bocado batota? Não, na verdade não é fazer um bocado batota, é porque ainda tem aquele preconceito social, infelizmente existe, nem todo mundo passa por ele, mas existe. você chega no trabalho, o seu cabelo está uma parte está desfrizada, a outra está natural, então a sua amiga do lado olha, comenta, o seu patrão às vezes vai achar ruim. Infelizmente, há pouco tempo no Brasil tivemos uma professora que foi mandada embora por ter o cabelo natural, então o que ela faz? Eu geralmente indico pelo dia a dia para ficar mais fácil no dia a dia, então ela estica o cabelo no dia a dia, vai a sua vida até ela conseguir cortar todo e soltar, porque é mais fácil para a família, é mais fácil no trabalho, é mais fácil para ela, uma coisa, para ela não voltar àquela coisa tipo assim, eu vou alisar o cabelo. Quer ver cliente estar em transição e querer alisar o cabelo, querer mudar totalmente, é, tem um convite de casamento, ai meu Deus, como é que eu vou naquele casamento? E aí que já queremos voltar às tissagens e tudo o que... Ai, vou colocar tissagem, vou meter tissagem, não, não vamos escovar o cabelo, vamos fazer um penteado, vamos escovando, escovando, por quê? Nesse momento que ela está escovando o cabelo, ela está nutrindo, ela está fazendo hidratação, ela está fazendo ciclo capilar, ela está tendo um acompanhamento pelo profissional ou até mesmo em casa, igual as meninas dão muitas dicas e colocamos sempre na página coisas novas, então ela está fazendo esse acompanhamento, então não é uma batota, é mais fácil para ela, até ela chegar num ponto que ela chegou e assumiu o cabelo, igual a Sônia assumiu, igual a outra, igual a Maria, a Joana e assim, por tantas outras Marias, digamos assim, assumiram o seu cabelo natural. Mas nem toda a gente tem coragem de fazer o Big Shop. Tanto o Big Shop que é aquele corte radical, é o grande corte. Máquina zero. Máquina zero. Portanto, o que é alisado, a Sônia fez, como eu digo, as minhas irmãs fizeram, eu incentivei a que fizessem, mas eu acho que tem que ser, cada um pensar para si o que é que é mais fácil, esquecer os outros. Se para ti é mais fácil alisar, estica e passas a transição com o cabelo esticado. Se for para ti mais fácil fazer o Big Shop, cortar radicalmente, a opção é tua. Sem pressão, tu é que decides. E há muitas mulheres a optarem pelo Big Shop? Há muitas. Eu cada vez que elas fazem, as membros do grupo fazem, vão sempre lá colocar uma fotografia e dizem, ai, consegui fazer o Big Shop, estou super contente, estou sentindo-me muito liberta, leve. todas dão os parabéns e dão aquela motivação que a pessoa precisa, mas sim, muita gente adere e eu acho que as pessoas são muito corajosas. Eu não conseguia. E sentem que as mulheres mudam depois de tomar essa atitude em todas as áreas da vida? Eu acho que é uma renovação, acho que às vezes não é só o cabelo, o cabelo é um pormenor e que ajuda a que as pessoas deem o salto. Aquilo é um complemento, as pessoas optam por fazer aquela mudança drástica e depois, a partir daí, começam a tomar outras atitudes diferentes e a mudar certas partes da vida que sejam ali numa fase intermediária, acredito que sim. Acaba por não ser só o cabelo. Não, acho que muda tudo. Acho que quando a mulher faz o Big Shop, ela se liberta de muitas coisas. Não é o cabelo, não é só o cabelo, é a história que vem atrás dessa mulher. Quando nós falávamos sobre isso, eu e a Mônica no meio do caminho, não é o cabelo, é a história que vem atrás. A história que ela carrega, a história de infância, do cabelo duro, do cabelo ruim, entendeu? Seu cabelo cresce só para Deus. O meu, quando eu era criança no Brasil, meu cabelo só cresce para Deus. Essa expressão é ótima. Olha, seu cabelo só cresce para Deus. O nosso cabelo só cresce lá para cima. Quando eu ia tomar banho de piscina, seu cabelo não molha. E assim por diante. Então, existe uma história lá atrás. Então, quando a mulher decide fazer o Big Shopping, que é o grande corte, ela decide deixar aquela história para trás. Então, ela muda mesmo. Ela muda totalmente. E antes eu falava que ela muda de vida, muda de emprego, muda de marido, porque às vezes o marido não aceita que ela fez o Big Shopping. Exatamente. O marido não aceita que ela vai usar o cabelo natural. Às vezes o marido fala assim, olha, mas temos o casamento de fulana, como vais? Vais assim? Não, assim comigo não vais. Então, acontece muito isso. Então, muda totalmente. A mulher muda, sim, porque ela deixa uma história para trás. Ela deixa uma bagagem lá atrás quando ela faz o Big Shopping. Quando a Mônica fala assim, há pessoas de coragem. Eu paro e penso assim, realmente há pessoas de coragem. Porque eu como profissional quando eu faço o Big Shopping, às vezes eu acabo ficando emocionado quando eu faço o Big Shopping. Há clientes que não. Elas estão centradas, estão cientes do que querem fazer. Geralmente eu não faço no primeiro dia que a cliente chega e eu quero fazer o Big Shopping. Eu converso com ela, falo sobre vários aspectos da vida. Eu converso muito sobre o trabalho que ela faz, se ela é mãe, se ela não é, se ela leva o filho na escola. Eu quero saber tudo dessa cliente para fazer o Big Shopping. E se ela tem certeza se ela quer isso. Então, demoramos aí quase um mês. Vamos enrolando até fazer o Big Shopping. Quando fazemos o Big Shopping, eu me emociono fazendo o Big Shopping. Porque eu lembro quantas vezes a minha mãe rapou a minha cabeça porque o meu cabelo era difícil de pentear. ela não conseguia. Então, ela ia pentear o meu cabelo de manhã cedo e eu chorava. Então, é uma bagagem. Então, a mulher se liberta de toda uma história. história. E mesmo entre as mães e os filhos que têm o cabelo mais crespo, as mães que têm o trabalho de pentear as crianças, o trabalho e a responsabilidade, não é? De pentear as crianças, cria-se ali também toda uma história, toda uma infância que é, que é, que passa, traumática, ou marcante pelos cabelos penteados ou não. E vamos falar um pouco deste evento, então, que vai acontecer no dia 9. No dia 9, certo. Isto é um segundo encontro. O primeiro foi no Salão do Tom. Foram muito menos pessoas. O grupo também era menor. Foram cerca de 20 pessoas. Como a dimensão do grupo já está a tomar outras proporções, nós vamos então fazer um encontro que vai ser mais uma reunião de amigos, um convívio, onde o tema principal vai ser o cabelo. Partilhar experiências. Vão estar presentes bloggers africanas, pessoalmente de, referentes a cabelo natural. No dia 9, no hotel tripo do aeroporto, entre as duas da tarde e as oito, vão estar presentes as bloggers simplesmente Mónica, que é da Mónica Santos, as bloggers We Love Carapinha, que é a Carla e a Telma, e a blogger Raízes, que é da Maria Ramos. Vamos passar uma tarde, vamos conviver, vamos trocar experiências, vão estar presentes marcas interessadas no cabelo africano, vamos também ter a participação de uma mudista africana, com os padrões africanos, vai dar a conhecer o seu trabalho. E vai ser mais isso, vai ser um convívio entre amigas com o mesmo objetivo. Provas experiências. Exatamente. E o conhecer os produtos, que muitas das vezes é essa a dificuldade. Não sabemos onde procurar os produtos, não sabemos que produtos usar, portanto é bastante interessante, mesmo para quem tem filhas também, e falo tanto das filhas porque falo do meu caso, não é? Que têm também os cabelos a serem tratados, e muitas das vezes a grande dificuldade é essa, não encontrar produtos certos para o cabelo das crianças. O Cleuton também vai estar presente, vai ser um especialista, porque as meninas têm várias dúvidas. Exatamente. Às vezes o que nós pesquisamos não é tão certo quanto isso, e nada melhor do que ter um profissional para diretamente tirar todas as dúvidas dos membros do grupo. É assim, as meninas sempre direcionam para mim. Sempre, do que até amigo. Então, assim, eu acabo ficando com a parte dolorosa, digamos assim, desde o Big Shopping a tudo. Exatamente. Mas é interessante isso, porque no fato de não saber aonde comprar o produto, não saber o produto ideal, se pode usar ou não, sobre o que é o coaxing. Eu tenho clientes que vão no espaço que são do grupo e não sabem o que é o coaxing. Quer lavar... Quer lavar o que é? Quer lavar a cabeça somente com o condicionador, que é uma coisa assim, ah, mas limpa? Limpa! Porque o meu cabelo tem uma particularidade, ele é mais seco. Então, se eu lavo ele com o condicionador, somente com o condicionador, eu consigo limpar o meu cabelo, deixar ele mais macio e não agredir esse cabelo. Usar um shampoo sem sulfato, usar o shampoo correto, que é um shampoo sem sulfato, que vai agredir menos, vai tirar menos proteína do meu cabelo. E assim por diante. Nesse encontro, nós tiramos todas essas dúvidas. E quando as meninas vão de encontro, a mim, no meu espaço, também eu tiro essas dúvidas. E há clientes que eu falo, olha, vamos fazer o coaxing, você vai fazer coaxing a cada 15 dias e usar shampoo só uma vez. Porque também é necessário usar o shampoo. Então assim, não se vive só de coaxing e também não se vive só de shampoo. E o cabelo deve ser lavado todos os dias? Ou há um mito que, pelo menos o nosso cabelo africano, deve ser lavado menos vezes, é verdade? A questão, ele é técnico e ele já vai explicar. A pesquisa que nós fazemos e a informação que está disponível na internet é que a maior parte dos produtos europeus, principalmente os xampons, têm um componente que é o sulfato. O sulfato o que é que faz? Retira toda a oleosidade do cabelo. Isso aplica-se aos cabelos europeus que têm cabelo oleoso e que não deverão ser nascido. O nosso não, o nosso precisa de oleosidade. Logo, o xampon que tenha sulfato não é o mais indicado. Por isso é que há mulheres unidas deixaram o xampon de parte. Houve uma altura em que eu comecei a fazer isso, mas depois o pessoal indicou-me que não, não para sempre. E comecei só a lavar o cabelo com um condicionador. Porquê? Lava-o com um condicionador. Tem ingredientes que também limpam o corpo cabeludo, mas que não agridem. Porque nós, quando temos a experiência, quando lavamos o cabelo com um xampu normal com sulfato, o nosso cabelo fica áspero. Fica seco. Com mais tendência a partir. E fica sem brilho. Porque também o xampu não é só o sulfato. Há vários componentes no xampu. Então, quando você coloca o xampu, ele não só limpa o couro cabeludo. Ele está preparado para limpar o couro cabeludo. Só que quando ele limpa o couro cabeludo, ele limpa a fibra também. Ele limpa toda essa extensão. Ele acaba tirando mesmo a proteína do cabelo. Porque quando tira o brilho, não é porque tirou o brilho, é porque entrou dentro do córtex capilar. Que é onde a parte da cor, da pigmentação do cabelo, ele, por tal o cabelo está com a cutícula aberta, ele acaba tirando o pigmento, acaba tirando o nutri... Tira mais do que devia. Nutrientes. Tira mais do que devia. Tira tudo. Tira tudo. Na verdade, tira tudo. Só que a gente também não podemos ficar só sem o xampu. Então, vem a versão do xampu sem sal, sem parabéns, o xampu 100% sem sulfato, 100% natural. Então, usamos ele a cada 15 dias ou a cada 10 dias dependendo do cabelo. Cada cabelo é um cabelo. São todas estas dicas que nos vão deixar no dia 9 de agosto. Portanto, fazemos o convite a todas as mulheres e não só, os homens também, não é? A se informarem neste evento das Crespas e Cacheadas. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada por estas dicas tão úteis que deixaram connosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenho mais algumas sugestões de agenda para si. Já tenho papel e caneta, então tome nota. Já conhece o Espaço Cacau? Pois então fique atento, pois eles têm muitas atividades escolhidas a pensar em si. Todas as semanas o Beleza tem concertos, música e encontros em que a África está sempre presente. Participe! José Eduardo Agualusa é um ícone da literatura. Já experimentou ler um dos seus livros? Pois então, experimente este que lhe aconselhamos. O tempo passou a correr e a nossa emissão está a chegar ao fim. Antes de ir, tenho que recomendar que visite o nosso canal em www.youtube.com barra canal STP TV e também no nosso Facebook onde pode rever todas as emissões. Agora sim, despeço, o meu nome é Biguil Tini Cosme e espero por si aqui na STP TV a sua nova televisão. Tchau, 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 tchau.